Se lembra da fogueira A roupa no varal, feriado nacional E as estrelas salpicadas nas canções Se lembra quando toda modinha falava de amor Pois nunca mais cantei uma aninha Depois que ele chegou Se lembra da jaqueira E a fruta no capim O sonho que você contou pra mim Os passos no portão Lembra da assombração E das almas com perfume de jesmin Se lembra do jardim, oh maninha Por perto de flor Pois hoje só dá erva daninha No chão que ele pisou Se lembra do futuro Que a gente conveniu Eu era tão criança E ainda sou Querendo acreditar Que o dia vai raiar Só porque uma cantiga Anunciou Mas não me deixe assim Eu era tão criança Eu era tão criança Eu era tão criança Eu era tão criança Eu era tão criança